Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer pela presença nessa nossa apresentação. Meu nome é Danilo Augusto e essa apresentação, que a gente denomina COBOL, por que não, é destinada ao público universitário, acadêmico, nós vamos dividir em dois momentos. A primeira seria a minha parte explicando um pouco mais sobre essa visão de mercado, referente à linguagem. E a segunda parte é algo mais prático, mostrar para vocês a ferramenta, a linguagem mesmo na prática. Então seria algo mais técnico. Então, para a gente iniciar, como eu disse anteriormente, meu nome é Danilo Augusto. Trabalho no mercado COBOL há mais de 11 anos, tenho experiência nesse mercado. Atualmente sou gestor comercial da Interom, atuando na gestão de clientes, desenvolvimento de novos negócios e parcerias. E também coordeno o programa acadêmico que nós temos na nossa empresa, visando essa parceria com as universidades, incentivando a utilização da linguagem, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Falando um pouco da nossa empresa, nosso core business, nosso foco, são modernização de aplicações de negócios. Nós estamos na cidade de São Paulo, temos escritórios também na Argentina. Somos não somente distribuidores, mas também toda a parte que envolve a tecnologia que nós trouxemos para o mercado. Nós somos responsáveis por essa cadeia e eu vou estar explicando um pouco mais adiante. Mas o nosso conhecimento, nosso core é COBOL. E dentro disso a gente traz linhas de soluções com esse foco. Dentro disso treinamentos, serviços, consultoria, uma gama de serviços que a gente traz no mercado. Aqui estão alguns de nossos clientes e, consequentemente, usuários da linguagem COBOL. Dois deles, inclusive, nós vamos estar apresentando um pouco mais adiante, como efetivos casos de sucesso, para que vocês conheçam um pouco mais do que o COBOL em si, do que a linguagem suporta e sustenta os negócios dessas empresas. Essas são algumas empresas parceiras nossas. Como eu disse anteriormente, nós somos distribuidores de linhas de soluções. E esses são alguns de nossos parceiros. Falando um pouco do nosso mercado, a gente pode dividir ele em dois segmentos macros. E, posteriormente, há um terceiro. Que são os corporate users, que são empresas que possuem um departamento próprio de desenvolvimento. E os ISVs, que são software houses, empresas que desenvolvem o sistema para revender no mercado para N segmentos de mercado. Dentro disso, uma divisão do nosso mercado, 60% dos nossos clientes são software houses e 40% são usuários corporativos ou corporate users. E um terceiro segmento, como eu havia dito, entraria, no caso, as universidades. Essa parceria que a gente vai apresentar hoje para vocês. Falando um pouquinho de qual é o atual cenário do mercado de TI. Algumas informações atualizadas. Hoje, no mercado mundial de software e serviços, nível mundial, o Brasil está na oitava colocação, representando 2,4% do mercado. E podemos verificar por esse gráfico aqui que o Brasil está à frente também de grandes potências. No mercado latino-americano, o Brasil se consolida em primeiro lugar, gerando um faturamento de 60 bilhões, representando 46% de share, de participação. Isso em comparação a outros países da América Latina. Esse gráfico aqui mostra também um panorama de como é a distribuição do mercado. Então, hoje, 44,7% seria a distribuição em revenda. Dentro desse segmento de distribuição em revenda, nós temos 44,7% das empresas. Então, são destinadas a esse segmento. 26,5% prestação de serviços e 28,8% desenvolvimento e produção. Olhando para esse cenário, a Interon se enquadra, faz parte desse cenário de distribuição em revenda e prestação de serviços. Então, nós estamos enquadrados dentro dessas ramificações desse gráfico. Falando um pouco do mercado pro bom, o que a gente sempre, antes da gente estar apresentando a linguagem em si, a gente sempre coloca para o público, principalmente para o público universitário, a nossa intenção não é levantar a bandeira de que uma linguagem é melhor do que a outra. A gente sempre coloca a melhor linguagem é aquela que você domina. E dentro disso, mostrar a todos vocês que existe um mercado que seria o mercado COBOL, um mercado amplo, um mercado abrangente, com necessidade de novos profissionais. Então, daí vem o título da nossa palestra, que seria o COBOL, por que não? Então, o que é COBOL? O significado de COBOL seria, a tradução seria a linguagem comum orientada a negócio. Então, é uma linguagem que foi justamente criada para negócios. Nasceu em 1959 pela uma convenção do Pentágono norte-americano, chamada CODASIL, por haver uma necessidade de uma linguagem voltada para negócios, que fosse seguras e que houvesse uma alta performance, independente do volume de informações. Então, o COBOL nasceu com esse princípio. Falando um pouco sobre o mercado COBOL, quando a gente escuta algumas coisas, falando da linguagem, a famosa linguagem tela preta, letra verde, se ainda tem usuários. Então, vamos a algumas informações bastante relevantes para apresentar para vocês esse cenário. Hoje, numa visão geral, 70% a 75% das aplicações de emissão crítica de negócios estão escritas em COBOL. Então, isso inclui N sistemas ou segmentos, desde sistema de cartão de crédito, sistema de varejo, folha de pagamento, sistemas hospitalares, ação de governo, enfim. N segmentos onde a linguagem, o COBOL, sustenta essas aplicações. 90% das transações financeiras mundiais são processadas em COBOL. A linguagem suporta mais de 30 bilhões de transações por dia. Há entre 1 milhão e meio a 2 milhões de desenvolvedores globalmente trabalhando com o código COBOL. Essas são informações reais, onde aqui vocês podem verificar as fontes, e mostra todos esses dados. Atualmente, existem cerca de 200 bilhões de linhas de código COBOL em uso. Cerca de 5 bilhões de linhas de código COBOL novo são adicionados aos sistemas a cada ano. Isso é um tema que até a gente vai estar colocando um pouco mais para frente, mostrando que quando a gente fala de linhas de código novo, também se aplica a novas tecnologias embarcadas dentro desse panorama, dentro do legado. Novas possibilidades que a gente vai estar apresentando um pouco mais adiante. O investimento feito nos sistemas COBOL ao longo dos últimos 50 anos chega a cerca de 2 trilhões de dólares. Atualmente, há 200 vezes mais transações COBOL todos os dias do que pesquisas no Google. Isso também é uma informação, acredito, que é altamente relevante para estar mostrando para vocês a importância da linguagem dentro do mercado numa visão geral. E aqui um pouco sobre as características e benefícios que fazem com que as empresas hoje busquem uma modernização do legado e não, de repente, uma ruptura ou uma migração. Então, o COBOL tem uma rápida integração com outras linguagens e tecnologias. Ou seja, um exemplo disso, por exemplo, um caixa eletrônico. Certamente, a tela que você verifica no caixa eletrônico, pode ser outras linguagens que estão naquele front. Mas o que está por trás gerando a informação e sustentando a aplicação certamente é COBOL. Então, isso mostra que nessa característica dessa rápida integração com outras linguagens que a gente chama também de interoperabilidade. Evoluir. A gente sempre, isso é uma palavra que faz parte do DNA da Interom. Evoluir, evolução. Uma forma eficiente e eficaz para preservar investimentos e legados. Ou seja, tudo aquele legado, a regra de negócio que existe hoje, a cultura COBOL que existe nas empresas, a intenção e o que a nossa proposta é preservar. Evitando os custos, o custo para você de repente sair de uma linguagem, reescrever uma linguagem, o risco, o impacto que isso geraria para de repente você reescrever as aplicações. Isso inclui maiores benefícios econômicos e tecnológicos quando comparado com outras alternativas. Isso, como disse anteriormente, a gente tem uma experiência muito grande no mercado COBOL, mas nós estamos no mercado há mais de 40 anos e certamente o custo e o tempo para você reescrever é absurdamente maior do que você modernizar e evoluir. Então, aqui um resumo dentro disso, desse cenário. Hoje existe uma carência de novos profissionais no mercado. Esse é um dos temas do nosso programa acadêmico. Linguagem de programação consolidada, mercado amplo e abrangente e oportunidades para novos profissionais. Falando de novas tecnologias, dentro da nossa linha de soluções, a nossa solução digamos assim principal nessa parte de modernização se chama Escobol. E o Escobol ele traz uma particularidade em relação a outros compiladores que você tem no mercado porque ele une o que há de melhor dos dois mundos. Ou seja, a sua linguagem, o seu desenvolvimento, o seu conhecimento continua sendo 100% Cobol. O que isso traz de diferença? Ele é executado dentro do Java Virtual Machine. Ou seja, o Java é o executor da sua aplicação. e isso o que traz de benefícios ou de recursos tecnologias de embarcada? Todos os recursos do Java passam a estar disponíveis para suas aplicações Cobol. Nesse gráfico aqui a gente vê de uma forma ampla as opções que você tem para trazer o seu legado sem sair do Cobol. Então, ideia gráfica, você trabalhar com web, você trabalhar independente de plataforma, você não fica vinculado, por exemplo, como outras linguagens de repente você fica vinculado obrigatoriamente no mundo Windows, por exemplo, o Cobol é independente de plataforma. Acesso a banco de dados, você pode trabalhar com um banco de dados que você quiser efetivamente e a gente vai mostrar para vocês também dentro dessa apresentação que faz parte de uma das nossas linhas de soluções um banco de dados que a gente trouxe ao mercado que tem uma particularidade em relação ao mundo Cobol que a gente vai apresentar para vocês. Mas, voltando a esse gráfico, você tem N recursos que você passa a ter disponível o que há de mais moderno no mercado de tecnologia de informação disponível para o seu mundo Cobol, preservando uma vez mais a sua cultura, o seu legado principalmente. Nesse próximo é dessa próxima imagem, como vocês podem verificar, é a IDE de desenvolvimento do Cobol, que é nada mais é que o plugin do Eclipse, que é uma ferramenta amplamente difundida, conhecida e que, inclusive, nas universidades, praticamente 100% dos alunos têm familiaridade de trabalhar com ela. Então, voltando dentro do que nós estamos passando a vocês, você desenvolve dentro de uma IDE, você desenvolve Cobol, de uma IDE Eclipse. Então, remete à questão da modernização. como eu disse nos slides anteriores, do banco de dados, o banco de dados que integra a nossa linha de soluções é o BPMake. Ele é um banco de dados relacional, SQL, ANSI, e o que ele traz como benefício para esse mundo Cobol, ele tem uma interface inativa para o Cobol que permite o que? Que o desenvolvedor, que a empresa, no caso, tenha efetivamente um banco de dados sem precisar alterar o seu formato de desenvolvimento. Continua trabalhando com o Cobol, mas com todos os recursos de um banco de dados que é um banco de dados relacional. então isso traz uma facilidade muito grande para as empresas que estão dentro do mundo Cobol. Aqui, de uma maneira macro, tem os principais recursos do DB Maker, e falando um pouco do DB Maker, ele é um banco de dados de origem asiática, ele é desenvolvido pelo grupo CISCOM, ele talvez não seja muito familiarizado aqui no nosso Brasil, porém no mercado asiático, ele integra um hall de grandes dos principais bancos de dados, inclusive o Oracle, por exemplo, o DB2, são concorrentes dele no mercado asiático, um banco de dados amplamente conhecido no mercado asiático, que nós trouxemos dentro dessa linha de soluções, agregando valor para o mundo COBOL. Falando um pouco dos nossos clientes, vamos apresentar para vocês agora um estudo de caso, que seria de um cliente nosso, a Acrylex, que utiliza em suas aplicações de negócios, o Escobol e o TPMaker. No processo de migração, a Acrylex buscava uma tecnologia, uma empresa capaz de modernizar o seu legado, de forma com que a cultura fosse preservada, trazendo novas possibilidades, minimizando o risco e o aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente vai mostrar para vocês qual que era o ambiente anterior, que era o COBOL-Cobra, um COBOL aproximadamente da década de 70, com sistema de arquivo ISAM, e o sistema operacional SEO-UNIX, que é um sistema operacional que já está descontinuado. E o ambiente atual deles, o Escobol, utilizando o banco de dados do DB Maker, e hoje eles estão trabalhando com Linux, mas eles poderiam trabalhar com outro sistema operacional que eles quisessem, que o Escobol seria compatível da mesma forma. Para resumir o que eu estou passando para vocês em relação a esse caso de sucesso, nós vamos mostrar aqui, espero que não tenha muito delay, o vídeo mostrando de fato esse caso de sucesso. estar aqui. E se seus sistemas de negócios pudessem encontrar formas mais eficientes, se integrar as novas tecnologias e oferecer todas as facilidades que seus usuários demandam. Desde 1998, a Interom provê reais soluções e serviços comprovados por seus clientes, reunindo profissionais com alta qualificação técnica e experiência em organizações e TI. Em seu portfólio, inclui as mais avançadas soluções em modernização de aplicações COBOL, além de banco de dados de alta performance, fatores que chamaram a atenção da empresa Acrilex. A Acrilex foi fundada em 1964 na cidade de São Paulo e hoje é considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de artigos para manualidades, produzindo 13 mil toneladas de tintas. Buscando a evolução do sistema, arquitetura e serviços junto a Interom, Acrilex obteve com a plataforma Escobol ganho de performance, alta disponibilidade e redução de custos. O objetivo da Acrilex com a Interom com a Verant era preservar o negado às regras de negócios dos nossos códigos fonte. A Verant junto com a Interom se mostrou a única empresa com experiência nesse processo de migração do nosso Cobol. A consolidação de uma base de dados segura e padronizada permitirá que as aplicações em Cobol e outras linguagens trabalhem com informações em tempo real. O sistema corporativo desenvolvido em Cobol integra todas as atividades Acrilex como entrada de matéria-prima, formulação de produtos, administração, comercial e outras áreas da companhia. E nenhuma outra solução atenderia tão bem às necessidades de negócios da Acrilex. A prioridade inicial da TI era minimizar o impacto da migração em termos técnicos e financeiros e promover a familiaridade com as funcionalidades do software. O projeto envolveu mais de 2 mil programas e 700 layouts com o suporte da Interom. Junto à atualização da infraestrutura, a Acrilex aproveita a mudança tecnológica e suporte da Interom para reformular a arquitetura de dados o que resultou na otimização da infraestrutura experiência do usuário que suporte a novos serviços com vantagens de custos escalabilidade e performances de nova geração de plataformas com sistemas mais rápidos e amigáveis. Para nós do setor produtivo da Acrilex o sistema Escobol trouxe mais agilidade e fácil integração com os nossos usuários. O resultado disso foi com o Escobol Minimizou o trabalho de customização do código Evitou as várias reinicializações do servidor Usou de forma mais eficiente o processador Resolveu os problemas imediatos Eliminou obstáculos a futuras atualizações Revitalizou a interface das aplicações com os recursos de IDE Ambiente de Desenvolvimento Integrado Aplicações rodando em uma JVM Máquina Virtual Java e promoveu o melhor aproveitamento dos recursos implicando em ganho de performance Uma outra etapa da implementação do sistema é a migração dos arquivos textos para banco de dados O banco de dados escolhido foi o DB Maker e para isso continuaremos a contar com o apoio da Interom para essa migração A migração para banco de dados trará várias melhorias Base de dados segura padronização das aplicações e informações em tempo real Se você procura soluções inovadoras para modernizar desenvolver e disponibilizar aplicações de negócios à sua empresa como fez a Acrylex a Interom é o lugar onde você vai para excelência em produtos e serviços Interom evoluindo aplicações de negócios Seguindo adiante eu acho que esse vídeo ele resume um pouco do que nós estamos falando para vocês do que da importância de você ter um ambiente altamente performático eficaz e que preserve aí o legado e uma segunda etapa que nós vamos apresentar para vocês também seria um outro estudo de caso de um cliente nosso situado no Rio Grande do Sul que é a rede informática e eles dentro daquela divisão que nós temos no mercado de corporate e ASVs a rede informática é um ASV hoje ele conta com mais de 6 mil usuários em COBOL conta também com mais de 100 desenvolvedores e o sistema deles chamado CIGER conta mais com 18 milhões de linhas de código em 3.800 programas e hoje eles também utilizam o SCOBOL buscavam uma tecnologia que preservasse principalmente um sistema desse tamanho e a opção deles foi pelo SCOBOL e hoje também é um caso de sucesso voltando a questão do programa acadêmico então hoje a Interom ela possui esse programa de parceria com as universidades com o foco de gerar futuros profissionais como a gente disse tem hoje uma necessidade e um déficit de novos profissionais no mercado um dos pontos seria a falta de incentivo ou de utilização dentro das universidades o cerne da questão pode-se dizer que seria isso então o nosso trabalho é apresentar não somente para as universidades mas para os próprios universitários qual é a realidade do mercado e qual é a necessidade o que esse mercado busca que existem oportunidades então esse programa acadêmico visa trabalhar em conjunto com as universidades trazendo aí uma nova geração de profissionais COBOL sobre a HESH que eu falei nos slides atrás por exemplo eles a própria a própria software house no caso da HESH eles dão o curso de COBOL focado no sistema nas operações deles então justamente pela busca por novos profissionais então o ponto chave seria essa geração de novos profissionais incentivar a utilização do COBOL nas instituições de ensino fornecer as instituições as nossas ferramentas que nós comercializamos que seria o ESCOBOL e o DBMaker em casos de universidades que hoje já possuem o curso de COBOL sejam eles na grade curricular ou curso de extensão que existem essas duas possibilidades modernizar o legado existente porque tem universidades que tem dão o curso de COBOL e tem o COBOL mas de repente é uma tecnologia já ultrapassada então a gente também dentro dessa premissa também tem a parte de modernizar esse legado promover seminários workshops oferecer todo o suporte à instituição de ensino incentivar também a utilização de novas aplicações desenvolvidas em COBOL isso inclui que vocês vão ver adiante com a parte prática web mobile application server enfim acesso a banco de dados você ter também novas aplicações em COBOL já para esse novo cenário isso também a gente dentro do nosso programa acadêmico a gente incentiva isso nesse slide tem algumas universidades que nós já participamos de palestras semana de tecnologia simpósios na semana passada nós estivemos em duas universidades uma delas é o Mackenzie aqui em São Paulo e outra delas é o Instituto Farroupilha que fica em Panambi Rio Grande do Sul que também no Rio Grande do Sul há uma grande base de COBOL e nessa para nossa satisfação houve um grande interesse por parte dos alunos em relação a implantação do curso ou modernização do que hoje já a instituição já oferece recentemente na FATEC de Praia Grande foi feita uma pesquisa junto aos alunos isso após uma apresentação nossa qual curso que os alunos gostariam que fossem implementados como curso de extensão e para nossa satisfação também o COBOL saiu como o primeiro lugar dessa pesquisa então dentro disso algumas universidades e nós já estamos em processo de conclusão com algumas universidades que brevemente a gente vai passar para vocês e postar também nas nossas mídias para que vocês também saibam que esse programa acadêmico ele está realmente dando frutos eu vou encerrar a minha parte da primeira parte dessa apresentação vou passar agora a locução para o Danilo Perrone que vai introduzir dentro da apresentação a parte técnica e prática e posteriormente a gente volta a conversar mas eu já quero desde já agradecer a todos pela atenção também deixo meu e-mail aqui disponível se alguém quiser entrar em contato com alguma questão eu fico à disposição boa tarde meu nome é Danilo Perrone e eu vou apresentar um pouco para vocês da parte técnica e prática dessa ferramenta chamada Escobol que é a ferramenta que a gente comercializa então apenas para apresentar como eu comentei eu tenho uma experiência há mais de sete anos no mercado Cobol eu atuo diretamente com os clientes então eu trabalho na parte de suporte aos desenvolvedores Cobol a quem trabalha com as ferramentas que a gente vai apresentar aqui além disso eu coordeno a equipe de suporte técnico aqui da empresa então a gente faz todo o controle dos chamados dos incidentes enfim também a gente controla a parte da equipe de projetos então às vezes a gente tem alguma demanda por serviços de migração algo assim então a gente monta uma equipe focada especialmente para atender essa necessidade de projeto e eu assim como a grande maioria de vocês eu tive Cobol no meio acadêmico e às vezes a gente sai um pouco com uma visão do Cobol que é um pouco diferente da realidade do mercado e é isso que eu vou procurar talvez mudar essa visão de vocês na apresentação de hoje então a pergunta que eu quero fazer a vocês seria essa do slide Cobol por que não por que não adotar o Cobol como uma solução por que não ver que o Cobol tem mercado hoje em dia então como eu comentei com vocês às vezes a nossa visão de Cobol a visão de vocês antes de visualizar o que eu vou mostrar talvez seja alguma dessas perguntas que vocês me responderiam talvez eu não quero Cobol porque tenho poucas oportunidades no mercado ou porque eu vejo como uma linguagem que já está ultrapassada talvez a gente vê o uso bastante em mainframe será que só vou trabalhar com mainframe aquelas telinhas bem antigas pretas com aquelas letras verdes não tem nada moderno fico por achar talvez que só posso trabalhar em mainframe fico engessado nesse nicho de mercado só vou trabalhar talvez com banco o que muitas pessoas pensam então se a visão de vocês de Cobol hoje é alguma dessas opções que estão na tela o que eu proponho é que a gente vai mudar essa visão talvez a partir do que eu vou mostrar agora e aí no final a pergunta que vai ficar seria essa mesma e depois disso tudo que vocês vão ver por que ainda não acreditar no Cobol a partir desse momento eu vou apresentar para vocês um pouco da ferramenta a gente vai dividir essa apresentação em três etapas então primeiramente eu vou desenvolver uma aplicação do zero utilizando o ambiente do Cobol a gente vai acessar os arquivos exana ativos do Cobol depois eu vou colocar essa aplicação num segundo momento disponibilizado na web então a gente já vai ver que eu tenho uma opção de Cobol na web interessante em termos de modernização e por último a gente vai fazer essa aplicação acessar agora um banco de dados no caso o DB Maker então a gente vai ver mais um passo aí diante a essa modernização tá só vou deixar aqui os nossos slides vou partir para fazer a chamada da ideia do Cobol então como a gente já comentou a ideia do Cobol ambiente de desenvolvimento é um plugin do Eclipse então aqui o Cobol trabalha com o conceito de Workspace onde na verdade o Workspace seria uma área reservada para armazenar os projetos que a gente for criar então aqui eu estou trabalhando eu criei esse diretório por exemplo Workspace com a data de hoje então ele vai dentro desse diretório criar todos os meus projetos e dentro dos projetos eu vou ter todos os meus programas todos os meus arquivos tudo que eu for necessitar no meu trabalho tá aqui o que vocês já estão visualizando seria o Eclipse né então aqui ele vai trazer algumas opções de compatibilidade então por exemplo se a gente está vendo uma migração o que é a maioria dos nossos clientes então setando alguma dessas opções eu já consigo ter uma grande compatibilidade tá numa migração como aqui a gente está desenvolvendo do zero eu vou deixar a opção marcada escobar o default em finish então já tenho aqui a minha área pronta para começar a criação desse programa então eu vou inicialmente criar um um projeto né então eu vou criar aqui o Scobo Project vou dar um nome a esse projeto então por exemplo aqui perceba que ele já criou então dentro daquela área de workspace né que a gente criou ele já criou um subdiretório com esse projeto né então ele vai deixando tudo organizado então eu vou clicar aqui em next e aqui eu tenho opções de subdiretórios onde eu vou armazenar então o Scobo dá um diretório para armazenar fonte um diretório para os dados para as FDs tudo vai ficar organizado em seu respectivo diretório e embaixo eu tenho esse Scobo ponto properties que seria um configurador aqui no caso seria um configurador único para esse projeto eu poderia ter um configurador para cada projeto cada um às vezes tem um comportamento diferente né ou usa um configurador único para todos que é o que eu vou trabalhar não vou usar esse configurador aqui abaixo vou avançar e aqui eu tenho as diretivas de compilação e de execução cada uma dessas abas que está por ordem alfabética eu vou clicar por exemplo em uma delas em C então eu tenho cada uma dessas abas vão abrindo diferentes opções de diretivas e se eu posicionar por exemplo o cursor em alguma delas por exemplo aqui eu vejo o que faz uma breve descrição do que faz essa diretiva então por exemplo aqui o menos D vocês viram que seria para inserir do bug então o animador no caso então só apenas um exemplo aqui no nosso caso a princípio eu não vou adicionar nenhuma diretiva de compilação aqui eu tenho uma tela para configurar extensões de programas então eu quero só compilar os arquivos .cdl os .cop enfim as diversas extensões que eu posso dar aos meus programas fontes então para a gente também vou avançar aqui eu tenho uma tela de configuração para acesso a banco de dados o Scobo ele permite que você acesse qualquer banco de dados de mercado então eu posso trabalhar com Oracle com Post com MySQL então aí eu precisaria fazer a configuração nesse momento nessa tela no nosso caso como a princípio eu vou trabalhar com o Exame depois com o DB Maker não é necessário que eu configure nada nesse momento apenas se eu for trabalhar com algum desses bancos de dados que vocês estão visualizando aí eu vou avançar e aqui tem uma tela de Class Path onde eu posso trazer programas Java classes Java ou JAR externos que eu tenha na minha empresa ou que eu baixei da internet por exemplo posso trazer para dentro do meu projeto COBOL então eu posso trabalhar com Java nativamente digamos assim eu trago para o meu projeto trabalho com os métodos com as classes do que eu for importar aqui para dentro no nosso caso também eu vou clicar em Finish não vou trazer nada do Java então eu criei aqui já um projeto de demonstração agora então isso me permite que eu já possa criar um layout bem simples de arquivo então aqui eu tenho NewFDSL onde eu posso dar um nome a esse layout então eu vou criar um cadastro bem simples de produtos percebam que ele já criou a raiz com todos os diretórios aqui ao centro todos os diretórios que eu posso ir armazenando os meus arquivos então no caso dentro da pasta FD eu já vou armazenar aqui meus produtos em Finish e ele já vai trazer nessa tela o que a gente está acostumado a montar muitas vezes na mão que seria a Select e a FD deste arquivo aqui de uma maneira gráfica então aqui tem um Assign Tool onde eu posso deixar como nome ou algum arquivo voltado para impressão então vou deixar como nome poderia estar alterando aqui o fato que eu quero definir o arquivo ah eu quero um arquivo indexado é um arquivo sequencial no nosso caso vai ser um arquivo indexado modo de acesso eu vou trabalhar com acesso dinâmico mas poderia ser qualquer uma dessas opções da lista posso estar definindo uma variável de forma de fato para controlar abertura gravação do arquivo então crio uma variável aqui se eu quisesse trabalhar com lock aqui não é o nosso caso mas eu tenho todas as opções disponíveis para fazer lock dos registros vou deixar como nome e basicamente a nossa a nossa Select já está definida o que está faltando agora seria a definição do layout mesmo do arquivo que seria a nossa FD então aqui eu tenho uma opção que está recolhida chamada Record Definition quando eu expandi vou visualizar aqui onde posso criar as minhas variáveis então aqui eu posso estar adicionando itens tem aqui os mais diversos níveis de variáveis ou se eu quero fazer copies então eu posso trazer alguma coisa que eu já tenho pronta em algum outro desenvolvimento trago já para dentro do meu projeto aqui do Escobol então aqui eu vou criar uma variável de nível 01 e ele já traz com o nome default da variável e um tamanho também a gente pode colocar aqui ao lado por exemplo o nome dessa variável eu vou alterar para produtos traço reg e aqui retiro a cláusula picture por se tratar de um item de grupo mas vocês podem perceber que aqui no meu canto direito aqui no canto das propriedades eu tenho as propriedades comuns eu tenho opos eu tenho redefines eu tenho todas as opções externas por exemplo todas as opções que a gente definiria isso na mão eu tenho aqui o campo respectivo eu defini e criei essa variável no nível 01 vou criar mais duas variáveis só que eu vou provocar um subnível um 03 então eu tenho essa setinha aqui que já insere um subitem da mesma forma eu posso vir aqui alterar o nome dessa variável para produtos com código vamos supor vou deixar com um pic 9 de 13 vou inserir mais uma variável então aqui o simbolzinho de mais já insere uma variável do mesmo nível que eu já estou agora que um produto os troços de inscrição por exemplo vou definir com um pic x bem interessante então já criei também aqui a definição da minha fd o que está faltando para finalizar a questão principalmente da select seriam as chaves então aqui eu tenho uma aba aqui onde eu já vejo os campos que eu acabei de criar vou definir o produto com código como uma chave então selecionei clico aqui no botão adicionei a chave vou alterar aqui o nome para produtos código e poderia definir se vai ser uma chave primária ou uma chave alternada por exemplo aqui eu posso escolher o tipo de chave que eu quero então vou deixar como uma chave primária única vou salvar e aqui no canto esquerdo ele tem três abas principais a aba estrutura onde mais pra frente a gente vai visualizar ele vai criar a screen section a linkage a work em todas as sessões do COBOL a aba file que se eu expandir eu vou visualizar todos os subjetores que foram criados no projeto e a aba data onde eu visualizo os arquivos que fazem parte deste projeto então aqui eu tenho o arquivo de produtos que a gente acabou de criar se eu vier na aba file eu expandir a pasta fdsl eu vejo que eu tenho produtos.fd se eu clicar duas vezes vocês conseguem visualizar a fd que a gente criou de uma forma na forma gráfica então estão aí os dois campos se eu clicar duas vezes na select vocês também conseguem visualizar a select que foi criada então a gente já definiu um layout bem simples de arquivo pra trabalhar no nosso programa tá ok então pra criar agora o programa eu vou vir aqui no file new e escolher o programa então vou criar um novo programa poderia estar alterando o nome vou deixar esse nome program1.is em finish e ele já vai apresentar a área útil de desenvolvimento né então vocês percebam que aqui eu já tenho a tela eu tenho aqui a paleta com todos os controles aqui à minha direita todos os controles que eu posso inserir e aqui eu tenho o painel das propriedades e eventos né que a gente vai ver daqui a pouquinho então quando eu seleciono um controle por exemplo aqui a tela perceba que ela fica com as ancoras eu tenho aqui no painel das propriedades uma série de opções vendo aqui as opções assim como alfabética que a gente pode procurando em tempo de desenvolvimento né aqui no desenvolvimento ou em tempo de execução então por exemplo eu tenho aqui uma propriedade de janela propriedade title então se eu alterar aqui por exemplo ele já alterou aqui o justiço da janela então qualquer uma dessas propriedades eu posso alterar e dependendo do controle que eu tenho selecionado vão aparecer propriedades específicas deste controle né então eu tenho fonte cores tamanho de fonte é um monte uma série de opções aí que a gente pode estar definindo tá então eu criei aqui a minha janela e o próximo passo seria trazer e montar o layout né da janela então eu vou utilizar um recurso que facilita o desenvolvimento né eu vou criar um dataset esse dataset seria um vínculo do programa com o arquivo né então por exemplo aqui eu seleciono qual programa que eu quero a gente só tem esse programa então eu selecionei poderia ter um nome esse dataset vou deixar como esse nome que for clico em finish e aqui eu vejo qual é o data layout então qual é o arquivo que eu quero fazer esse vínculo então aqui eu tenho o arquivo de produtos selecionei ele e já vejo as chaves que fazem parte desse arquivo então só tenho aqui produtos traço código eu fiz o vínculo já com o arquivo e aqui em cima eu tenho referência de fdsl files onde eu já vejo o arquivo já trouxe aqui para esse programa e aqui eu tenho algumas opções de parágrafo que o Scobol já cria se eu quiser eu vou desmarcar porque o Scobol vai criar esse parágrafo sem precisar de status não é muito interessante dependendo da situação que a gente recorra a eles algumas situações é interessante outras não então aqui no nosso caso eu vou desmarcar as opções já fiz esse vínculo já criei o dataset eu vou voltar aqui na minha tela e isso vai permitir então que eu clique aqui no plano direito eu tenho aqui a opção data pool nessa opção data pool eu vejo aqui em cima o tipo de controle então eu tenho todos os controles que eu tenho ali que eu apresentei a vocês na paleta os mesmos controles aqui eu escolho o controle do tipo entry field que eu quero que o usuário entre com uma informação digite o campo e aqui embaixo eu vejo graças ao dataset o arquivo já vinculado ao programa e possíveis variáveis de working que eu tenha isso como eu falei eu ganho no desenvolvimento porque basta eu clicar selecionar os campos que eu quero arrasto trago pra minha tela que eu já posso até fechar então eu já trouxe as variáveis associadas ao arquivo ou ao working no caso já com o tamanho correspondente a variável então eu não preciso ficar me preocupando com o tamanho do campo se vão caber tantas posições que eu tenho definido não preciso me preocupar com nada disso claro que aqui por exemplo ele traz um label um rótulo associado com o nome da variável que a gente definiu na fd então eu posso alterar então eu posso selecionar aqui o rótulo altero aqui no title posso escrever por exemplo o código então defini aqui o meu novo rótulo aqui da mesma forma eu posso eu tenho um atalho se eu clicar duas vezes ele já entende eu posso também da mesma forma alterar aqui o texto então aqui para a descrição então exemplo bem simples então estão aqui eu quero fazer agora uma questão de alinhamento né então o escol ele trabalha um controle serve como referência para os demais então eu vou selecionar aqui o código vou deixar ele aqui em uma posição que eu acredite seja interessante no desenvolvimento por exemplo aqui em cima então eu quero que esse label de descrição se alinhe à esquerda igual a esse código né então eu seleciono descrição seleciono por último que eu quero como referência ele fica com o código direito botão direito e aqui em aline eu tenho todas as opções de alinhamento né então aqui no caso eu vou alinhar à esquerda então ele veio aqui à esquerda para mim da mesma forma vou trabalhar com os entry fields eu quero que ele fique na mesma altura do descrição por exemplo então eu deixei a descrição por último align top então ele já alinhou aqui para mim da mesma forma o código aqui com o label align top vou trazer um pouco mais esse label aqui essas linhas vermelhas também ajudam né então quero agora vou alinhar aqui à esquerda para que os entrefios fiquem na mesma direção pronto fiz aí um alinhamento uma sugestão bem simples bem básica de alinhamento das telas vou criar agora alguns botões para fazer a interação com esses programas então vou vir aqui na paleta push button vou desenhar aqui quatro botões que a gente vai trabalhar hoje então aqui defini quatro botões vou alterar as informações dele os títulos dele então aqui a propriedade title vou colocar com um botão anterior aqui um botão próximo um botão para incluir e por fim um botão para mostrar da mesma forma eu vou diminuir aqui um pouco essa minha área não preciso tão grande assim vou também fazer aqui o alinhamento simples desses botões então aqui eu vou fazer o alinhamento no topo para que fiquem todos na mesma altura vou usar um recurso Space Evelyn onde ele distribui igualmente as distâncias entre os controles então por exemplo aqui ele já deixou todos entre os botões com a mesma distância e vou fazer aqui um aline center horizontal para que ele me centralize os botões então um exemplo aí bem simples de alinhamento vou salvar aqui tudo que já fizemos no nosso caso aqui é fácil a gente tem poucos controles mas se eu tivesse muitos controles na minha tela e eu quisesse avaliar essa questão de alinhamento de design da tela como está ficando se eu selecionar a janela botão direito escuta o teste ele vai simular a execução do aplicativo se eu tivesse eventos associados não iria funcionar é apenas realmente para visualizar o layout como está ficando a cara do desenvolvimento então eu consigo aí validar o layout e estando ok eu posso fechar e sigo o meu desenvolvimento então seria só realmente para dar uma visualizada no layout da aplicação então agora nossa tela já está quase pronta para a gente inserir os eventos aqui eu tenho já o código pronto não vou ensiná-los a programar COBOL não é essa a intenção mas nessa cola que a gente leva vem nome aos controles então aqui nesse e-center field a primeira propriedade aqui name eu vou definir como cp-códio então às vezes você tem muitos muitos controles na tela e vocês percebam que ele define um nome para cada controle mas um nome bem genérico seria o nome da sua tela aqui no caso ef de entry field e depois teria uma numeração na ordem então às vezes fica difícil saber quem é o screen1 e ef2 então a gente pode alterar o nome para cp descrição então legal eu tenho aqui os dois nomes vou salvar e eu já consigo colocar os eventos o primeiro evento que a gente vai inserir é o evento na tela porque é o primeiro dos eventos que o SCOBOL vai executar esse evento na verdade ele fica aqui no caso possível esse dado possível ele seria um evento de before init data então é antes de inicializar os dados a primeira parágrafa que o SCOBOL vai passar eu clico nesse botão os três pontos ele vai pedir que eu dê um nome ao parágrafo ou escolho esse nome que ele apresenta aí aqui eu vou colocar por exemplo open files ele me deslocou para o editor do SCOBOL e esse editor é muito poderoso porque ele é muito poderoso e se eu já estou digitando aqui nessa intax o nosso arquivo ele chama produtos eu digitei errado por exemplo eu digitei produto e fui para ele de baixo então sem que eu precisasse compilar a minha aplicação o SCOBOL já apresentou um erro então se eu posicionar aqui no cursor eu vejo uma breve descrição então no caso ele nem contou a select do arquivo produto realmente eu já consigo vir aqui na linha de cima conserto a sintaxe de mesma forma ele já retirou o erro não existe mais erro aqui para mim então a gente costuma enfatizar que esse tipo de opção permite que o desenvolvimento flua muito mais rápido porque eu não perco muito tempo tendo que compilar caçar erros então no momento da digitação eu já consigo perceber se às vezes eu estou inserindo uma sintaxe incorreta e da mesma forma um outro recurso interessante no momento da digitação quando eu dou um espaço o SCOBOL já sugere já complementa a sintaxe então se eu clicar às vezes aqui ele vai preenchendo para mim então é o que a gente não precisa digitar muito para programar no SCOBOL a gente já tem já dá muitas opções já prontas para a gente ir montando a nossa sintaxe então isso a gente ganha tempo no desenvolvimento então eu vou salvar aqui esse meu parágrafo ele é só para fazer o open eu vou voltar aqui para a minha tela vou começar agora a inserir eventos para o anterior eu quero que ao clicar no botão faça uma ação então aqui nas proceduras também eu encontro o link tool no link tool eu vou criar aqui um parágrafo vou manter esse nome eu já me desvenho aqui para o editor onde eu vou agora inserir a cola aqui nossa vou inserir o trecho do botão anterior aqui são dois parágrafos bem simples eu vou fazer alguns ajustes aqui mas eu acredito que a maioria da simpática que vocês já tem a familiaridade com certeza o que é diferente talvez para você seria o enquire esse verbo enquire e o verbo modify esses verbos a gente vai prender um tempinho um pouco aqui para explicar melhor o que faz cada um deles deixa eu só acertar aqui estou usando esses recursos do próprio editor do Scobol para fazer os ajustes necessários que eu vou comentar que essa linha não tem mais necessidade vou salvar então esse trecho eu vou fazer uma leitura anterior então eu vou nesse perform read reguante onde nesse parágrafo a primeira linha que seria aqui a linha 10 faço um enquire então enquire seria o que? capture uma informação o verbo enquire significa capture então eu estou capturando do CP código que seria o que? o entry field que eu tenho na minha tela então capturo daquele controle qualquer uma daquelas informações que eu mostrei para vocês aquelas propriedades que eu mostrei poderia ser qualquer uma delas no caso eu estou capturando a propriedade value que seria o que o usuário digitou o que está apresentando na minha tela e armazeno isso nessa variável do arquivo produtos traço código então armazeno essa variável e aí eu faço start na chave menor porque eu estou fazendo uma leitura anterior faço uma leitura prévia verifico alguns files status só para ver se não tem nada cadastrado anterior para exibir a mensagem que foi o primeiro produto cadastrado e depois vou para o parágrafo mostra reg que seria aqui na linha 18 esse parágrafo mostra reg eu vou inserir aí duas linhas de modify seria o que? modifique o modify realmente é o modifique então vou estar modificando de algum controle então cp código e cp descrição que são os entrefios da minha tela modificando qualquer uma propriedade então aqui no caso também a propriedade value e elas vão estar recebendo o que está no arquivo então aí eu consigo exibir na minha tela dessa forma o que foi preenchido cadastrado no arquivo então esse botão anterior já está pronto vou voltar para a minha tela botão próximo vou inserir também o evento de link tool poderia vir aqui nas procídios link tool clicar em parágrafo ou clico duas vezes no botão próximo e já me desloco aqui para o editor vou inserir aqui vou inserir aqui o novo trecho então aqui onde eu faço a mesma a mesma lógica só que aqui eu estou no caso fazendo uma leitura para frente uma leitura next então aqui faço o start também da mesma forma então aqui também faço a leitura next nesse caso e os displays validação de file status vou avançar volto aqui para a minha tela então o botão incluir vai ser o próximo clico duas vezes isso seria agora o evento do botão incluir então aqui vou copiar esse próximo trecho trecho quatro realmente só finalizando vou aqui fazer os ajustes então aqui eu só capturo na tela que o usuário informou e faço a gravação no write e vou precisar de limpar a tela onde aqui eu vou estar inicializando o meu registro e através dos modifais consigo limpar o campo prepará-lo para uma nova inserção de dados então por isso que eu faço que eu faço aqui o modifais e o valor para a space salvar e por último o botão sair também aqui no link to o evento de clicar eu vou escolher aqui a opção o parágrafo is um traço exit esse parágrafo já está pronto não preciso programá-lo poderia programá-lo não teria nenhum problema mas é um parágrafo já pronto onde ele já destrói a janela destrói os controles enfim já tem bastante coisa já pronta que eu posso usar nesse caso vou salvar aqui a minha aplicação aqui no caso eu vou abrir aqui o configurador então essa variável aqui me informa que eu estou trabalhando com o exam nativo do Escobol então quando eu executar aqui a minha aplicação então vou executar primeiro para desktop a aplicação está ok está funcionando legal vou cadastrar aqui dois produtos o produto cadastrado corretamente o código 2 teste incluir também corretamente navego os registros então o produto para trás também perfeito e o botão sair então essa primeira parte do desenvolvimento a gente já concluiu consigo facilmente desenvolver uma aplicação gráfica usando o Cobol agora eu vou evoluir um pouco mais vou colocar essa mesma aplicação para executar na web então sem que eu faça alteração alguma na minha regra de negócio basta eu setar aqui uma propriedade de computação uma diretiva de compilação seria aqui na aba W e eu tenho aqui menos 2 e em termos de compilação ele vai validar a minha aplicação e vai dizer se está ok para o ambiente web então aqui vou aplicar vou dar ok quando eu executar agora a minha aplicação eu não vou executar a primeira opção que seria para desktop eu vou executar aqui o tablo para o web então quando eu clicar aqui vão aparecer algumas letras vermelhas aqui no canto inferior da tela eu peço que vocês percebam as letras vermelhas ele está validando o programa e já converteu a nossa tela para uma tecnologia chamada AJAX onde então aqui eu consigo visualizar visualizar já a minha tela com os mesmos registros acessando a mesma base com os mesmos recursos já com CSS eu posso estar alterando CSS pode ficar livre para customizar então aqui eu já coloquei a minha aplicação na web lógico que eu estou simulando o acesso para eu pegar as classes geradas e disponibilizar isso dentro de um servidor exemplo Apache JBoss enfim qualquer um desses servidores de mercado então de uma maneira bem simples e bem rápida sem que eu precise conhecer HTML JavaScript nada disso eu coloquei a minha aplicação para ser executada no ambiente web então vocês viram aí que eu não tive muita dificuldade e coloquei o COBOL COBOL que a gente conhece rodando dentro do navegador disponibilizando na web para que qualquer pessoa que tenha uma máquina com acesso à internet um dispositivo móvel consiga acessar então modernizei aí num segundo passo essa aplicação e por fim a gente eu vou trabalhar agora com o banco de dados que a gente comercializa chamado DB Maker esse banco de dados é muito simples a gente configurá-lo então o que eu precisaria fazer para converter essa aplicação para banco para acesso a banco a cada arquivo o DB Maker o banco de dados vai se entender que vai ser uma tabela e qual vai ser o layout dessa tabela então aqui eu tenho as diretivas a diretiva de computação menos EFD que vai criar um dicionário de dados uma XML que é uma linguagem que o banco vai ler e vai interpretar e vai conseguir montar uma tabela de acordo com o meu layout de arquivo e defino aqui menos EFO que seria um diretório para armazenar essas XML vou colocar um diretório na minha estrutura de projetos diretório XML e vou montá-lo aqui vou proclare ok quando eu agora compilar a minha aplicação aqui na pasta source quando eu compilar vocês vão ver que ele vai dizer que não tem o erro compilou sem erros e aqui dentro do diretório XML eu vejo produtos.xml ou seja para qualquer que eu tiver vinculado a esse programa ele vai criar um dicionário de dados então da parte aqui do desenvolvimento do COBOL terminei o que era necessário para agora acessar um banco de dados vou naquele configurador do SCOBOL e aqui onde eu defini que era JATISAN eu vou agora definir como DCI só isso basta eu já estou dizendo ao meu SCOBOL ao meu runtime que agora eu vou trabalhar com um banco de dados vou salvar esse arquivo e eu também tenho um arquivo do banco de dados então esse arquivo do banco de dados ele chama DCI CFG onde aqui eu informo qual é a base de dados que eu vou trabalhar o meu usuário o meu password e qual é o caminho que eu vou estar buscando desse dicionário de dados então aqui eu vou apontar aquele diretório que a gente utilizou para o nosso desenvolvimento então Workspace a data de hoje demonstração de XML esse diretório aqui então eu vou apontar esse diretório no meu configurador poderia ter mais de um então separa cinco espaços vou salvar pronto já está pronto para eu trabalhar agora com um banco de dados eu vou abrir aqui uma ferramenta que esse banco possui uma ferramenta em Java vou me conectar a minha base eu já estou lá percebo todas as tabelas que eu tenho criadas nesse banco eu tenho uma tabela chamada produtos aqui e vou então executar agora a minha aplicação a mesma aplicação aqui eu vou executar desculpa eu não vou executar via web eu vou aqui eu vou executar via desktop então agora quando eu já estou aqui executando se eu voltar aqui para o meu banco de dados eu já passei pelo OpenIO olha só ele já criou a tabela produtos eu não precisei mudar a minha sintaxe COBOL para trabalhar com o banco de dados eu já vejo olha só as minhas variáveis não tenho mais PICX ou PIC9 agora eu tenho um tamanho de variável que o meu banco de dados entenda char ou expoente então vocês viram que é um banco de dados voltado para o mundo COBOL ele tem essa questão de não precisar alterar a lógica não alterar a sintaxe eu não perco performance para acessá-lo ele é voltado para o mundo COBOL realmente e eu tenho todas as críticas de um banco de dados de mercado eu tenho replicação eu tenho backup eu tenho store procedure trig, view enfim eu tenho todos os recursos de um banco de dados eu vou aqui agora só na verdade inserir alguns registros só para a gente visualizar que é a mesma aplicação vou inserir aqui agora borracha por exemplo vou inserir o dois inserir os registros e aqui na minha base de dados se eu agora vir aqui eu vejo os dados que a gente inseriu da mesma forma eu poderia vir aqui no banco inserir um registro 3 por exemplo e inserir um registro RAPS por exemplo e aqui no meu programa então quando eu executá-lo eu consigo visualizar o borracha o teste e o RAPS então vocês viram que de uma maneira também muito simples muito rápida eu consigo ainda modernizar ainda mais uma aplicação COBOL agora acessando um banco de dados então vocês viram o desenvolvimento disponibilizando uma parte web e um acesso a banco então a parte de demonstração assim de técnica era isso que eu queria mostrar para vocês então agora só voltando aos nossos slides agora eu proponho essa pergunta a vocês qual é agora a visão que vocês têm do COBOL acredito que tenha sido um pouco diferente da que iniciou a apresentação a gente consegue mostrar que o COBOL está vivo e que o COBOL pode ser moderno eu posso colocar numa web eu posso colocar num dispositivo móvel eu posso programar para Android eu posso acessar um banco de dados então seria essa realmente a mensagem que a gente gostaria de passar a vocês nesse dia então eu espero ter alcançado esse objetivo mudado a visão de COBOL de vocês que existe também uma carência aí no mercado de trabalho as empresas estão procurando bastante programadores COBOL então a partir desse momento eu fico na posição de vocês o meu e-mail está aí na tela então qualquer dúvida que tenha ficado da apresentação técnica se quiserem saber um pouco mais do produto a respeito do produto podem ficar à vontade para me enviar o e-mail a gente entra em contato e soluciona as dúvidas que surgirem então no dia de hoje seria isso que a gente gostaria de passar a vocês eu agradeço a presença a disponibilidade de tempo muito obrigado e aí eu aguardo na verdade quem tiver alguma dúvida alguma pergunta que ele ia fazer pode entrar em contato por e-mail ok muito obrigado então a todos uma boa tarde oi oi a a a a a E aí